A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade o sol nascerá Fim desta saudade e de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade o sol nascerá Fim desta saudade e de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida